Hello, guys! Meu nome é Vanina Junqueira. Sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não estiver se inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreva. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente odeia. Ah, eu não gosto de falar sobre prepositions in English, não gosto de falar sobre preposições em inglês. Elas são complicadas, a gente nunca sabe qual que usa, parece que todo mundo erra. Não é bem assim. Na verdade, parece um pouco complexo mesmo, a priori. Mas se a gente separar em contextos, fica mais fácil da gente acertar. Por exemplo, hoje eu vim trazer um contexto que é quando a gente fala que vai para algum lugar de carro, por exemplo, de ônibus, a pé, de metrô. Então, quando você vai para algum lugar ou vem para algum lugar de um transporte, ou viaja de avião, por exemplo, que é o meio de transporte, você está utilizando a preposição. Eu vou de carro, eu viajo de ônibus, eu ando a pé para o meu trabalho. Então, eu ando a pé, ótimo, né? Claro que eu ando a pé, eu vou a pé para o meu trabalho. Ou seja, você vai utilizar as preposições. No português, a gente utiliza de, né? De avião, de trem, de metrô e tem a exceção a pé. Bom, da mesma forma do inglês, a pé também é exceção. Então, para quase todos os meios de transporte, eu vou utilizar a preposição by. Então, by car, de carro, by bus, de ônibus, by subway, de metrô, by train, de trem, by plane, de avião. E a exceção a pé, on, on foot. Então, vamos lá, vamos fazer uma frase. Eu vim para a escola hoje de carro. Vamos fazer essa frase. I came to school today by car. Pronto, eu vim para a escola hoje de carro. I came to school today by car. Prontinho. Agora eu quero fazer o da exceção. Eu sempre vou para o trabalho a pé. I always go to work on foot. Acabou. Então, by para quase todos os meios de transporte e a exceção a pé, on foot. Ok? Ficou fácil, né? Tá vendo? Se a gente separar em contextos, fica muito tranquilo. Bom, pratiquem, façam frases e see you. Bye, bye.